Oeste Rural, oferecimento Cooper Alfa 50 anos, Grupo Bugio, Aurora, o Sesc e aquecedores Rassar. Bom dia, bom dia a você que já está tomando o seu chimarrão e café mais cedo neste domingo, com os relógios ajustados ao horário de verão, que irá até o mês de fevereiro. Horário muito questionado por quem não vê nenhuma vantagem econômica na conta de luz. Nosso abraço também aos expositores da IFAP 2017, que encerra neste domingo em Chapecó, com um grande show de Alok e Jorge Mateus. No programa de hoje, mostraremos como foi a solenidade de abertura do show dos 50 anos da Cooper Alfa e um pouco do espetáculo proporcionado por Vítor e Léo, contratados da festa. Os portões já começam a ser abertos na IFAP. Médicos veterinários da SIDASC e AgroSul, com o apoio do Sindicato dos Produtores Rurais de Chapecó e região, realizam testes de brucellose em lotes de animais em propriedades de associados, localizadas em municípios pertencentes ao Sindicato de Chapecó. Rodando por ótima estrada asfaltada e bem sinalizada na linha Gramado, município de Águas de Chapecó, a equipe do Oeste Rural foi acompanhar a coleta de sangue em uma propriedade onde são criados animais cruzados das raças charolês e nelore. Chegamos no meio de uma bela tarde ensolarada, quando cerca de 100 animais já estavam sendo submetidos ao teste. Pedro Flores, é um prazer enorme entrevistá-lo aqui na propriedade do seu Carlos Meriz, interior de Águas de Chapecó, de a cidade que está fazendo um trabalho aí elogiável, que é a análise de sangue de tuberculose e brucellose. Hoje, por acaso, vocês estão fazendo aqui o análise de brucellose, teste de brucellose, né? Sim, o objetivo nosso hoje é acompanhar essa propriedade, o nosso colega habilitado, o Daivan, veterinário, com o objetivo de tirar sangue de todos os animais e com o objetivo de fazer um saneamento da propriedade, quer dizer, uma verificação de todos os animais para ver se essa doença existe ou não na propriedade. Porque essa doença é uma doença muito perigosa, que se tem um animal contaminado, vai passar para todo o rebanho em poucos anos. E a importância maior é porque é uma zoonose, além de passar para os animais, passa também para as pessoas. Ser humano. Ser humano. Então, a cidade, que convém com todos os órgãos municipais, estadual, faz esse trabalho em todo o estado, com o objetivo de erradicar essa doença. Fêmeas de oito meses para cima, todas elas são coletadas e os machos inteiros, que reprodutores também é coletados, entendeu? E se no caso essa doença se tivesse nessa propriedade, existe a vacinação. Depois que faz o exame, naquelas que não deu nada, não reagiu, faz uma vacina que é preventiva, que é para a vida toda. O tronco de contenção agilizava o serviço e tornava a tarefa menos estressante para técnicos e animais. O objetivo dessas ações, conforme disse Pedro Flores, é erradicar essa zoonose, cujo índice é considerado baixo em Santa Catarina. Mas é preciso contar com a colaboração dos criadores. Não tem segredo, então, para o dono não precisar ficar assustado, né? Muito simples. É só comprar animais com exame, sempre quando for adquirir animais com exame, porque está comprovado que essa doença entra nas propriedades através daquela vaca que não foi feito exame, entendeu? Traz a doença e se espalha para todo o rebanho. Hoje a gente está aqui nessa propriedade. Essa propriedade contém em torno de 90 a 100 animais, vacas de cria, para a produção de terneiros. A propriedade é caracterizada pela cria de bezeiros e vende ao desmame. Então a gente está aqui, está coletando o sangue desses animais e vai fazer um teste chamado teste de AAT, certo? Que a gente vai saber quais são os animais reagentes ou não dessa propriedade, se existir. As fontes de transmissões principais são quando acontece um aborto e o peão ou o próprio proprietário vai estar lá manipulando um bezeiro, manipulando alguma vaca recém-parida, onde pode ser, exatamente, pode ser uma fonte de infecção. Vimos aí uma região no interior de Águas de Chapecó, onde as famílias com certeza não têm do que reclamar. Pelo menos com relação à conservação das estradas com asfalto de boa qualidade, com faixa amarela divisória em alguns trechos e até placas e limites de velocidade, em um cenário de encher os olhos às margens do rio Chapecó. Um grande exemplo para inúmeros municípios que não priorizam as vias rurais, que ajudam a escoar as produções, o transporte escolar e a manter as famílias do campo com dignidade. E você vai ver depois dos comerciais. Cooper Alfa realiza mega show dos 50 anos para mais de 17 mil famílias associadas. E Vitor e Léo fazem o clima esquentar na concha acústica da EFAP. Essa, o Valdir Timan e a esposa Rosana, produtores rurais de Seara, vão gostar. Oeste Rural. Oferecimento Cooper Alfa 50 anos. Grupo Bugio. Aurora. O Sesc. E aquecedores Rassar. A Bugio Tratores, concessionária case para a Xancherei região, reuniu clientes e parceiros para uma tarde de negócios na comunidade Ervazinho e fez a entrega de três unidades para clientes do interior de Xaxim. É um trator de confiança, que nos passa uma confiança por ser um implemento que há muito tempo está no mercado e não... na nossa região aqui se escutou muito bem falar, né? Que é uma máquina que não dá problema, assim, além de a gente conseguir, assim, ter na nossa região aqui em Xancherei o pessoal da Bugio Tratores com excelente atendimento, né? E já que deu certo nos Estados Unidos, aqui no Brasil, a gente viu falar muito, né? E ainda estou vendo as vantagens comparando com os outros tratores. Eu optei por comprar o Caser que me satisfaz as necessidades que a gente tem na lavoura. É muito bom negociar com eles. Também foram negociados os pneus agrícolas com a tecnologia Michelin. Bugio Tratores, case IH, inovação e tecnologia ao seu alcance. Nossos valores servem de inspiração para as novas gerações. E tudo se conecta quando imaginamos o futuro. Simplesmente porque somos cultivadores de ideias. Acreditamos no que fazemos. Confiamos em nossos ideais. Nos movemos em cooperação. 50 anos. Cooper Alfa. Cooperar é evoluir. A hora mais gostosa do dia? Toscana Aurora. Hum, é delícia. É gostoso demais. Todo dia, toda hora. Tem Toscana da Aurora. Todo dia, toda hora. Linguiça Toscana. Qualidade do início ao fim. Afinal, a Aurora é uma cooperativa com mais de 100 mil famílias que cuidam de você e de mim. Vem Toscana da Aurora. Você pode fazer as coisas sozinho. Mas se tiver cooperação, pode fazer muito melhor. Cooperar é decidir os rumos do crescimento de forma democrática, compartilhando os resultados. Seja um dos mais de 2 milhões de cooperados em Santa Catarina. Participe. Cooperativismo catarinense. É união. É trabalho. É riqueza. É pra todos. A suplementação de suínos requer eficiência, facilidade e lucratividade. Polimeve Solúvel. Uma associação exclusiva que diluída na água de beber, melhora a saúde intestinal, proporcionando uniformidade do lote, maior ganho de peso, melhor conversão alimentar e menor mortalidade. Polimeve Solúvel. Previne e combate diarreias, diminuindo a utilização de antimicrobianos. Polimeve Probiótico Solúvel. Coloniza, reidrata, fortalece e desenvolve. Distribuidor exclusivo BigVet e produtos veterinários. Na Fergrau, você encontra a maior linha de rodízios, grande variedade de polias, ferramentas elétricas, cortadores de grama, lavadoras, ventiladores e inúmeros modelos de exaustores. Tudo em até seis vezes no cartão. Na Fergrau, você encontra também a tinta que procura ou ela é produzida na cor desejada. Na linha Metaratex Litoral, 10% de desconto. Fergrau, na 7 de setembro, Chapecó. Um fertilizante moderno de alta eficiência e aditivado com substâncias melhoradoras chegou para revolucionar o campo. O produto é nobre, o resultado é nobre e o conceito de produção também é nobre. Nobre é o fertilizante certo para a sua cultura, já que o NPK no grão permite aplicação uniforme com ótimos resultados de produtividade. Não esqueça, na hora de plantar, pense nobre, porque nobre é o tratamento que o campo merece. Nobre é mais um produto com a marca FECOAGRO. E o mega show dos 50 anos da Cooper Alfa, realizado na última terça-feira na concha acústica da IFAP, contou com a importante ajuda de São Pedro, que assustou as milhares de famílias associadas que viajaram com chuva até Chapecó, mas foram recompensadas com um grande show da dupla mineira Vitor e Léo, nascidos na cidade de Ponte Nova. A chuva continuou ameaçando o show até por volta de nove horas. Mas a coordenação distribuía capas plásticas em todas as entradas do parque, já prevendo esse fenômeno climático que se estendeu até por volta de dez horas. As delegações de associados continuavam chegando, procedentes dos mais distantes municípios de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. A delegação do Mato Grosso do Sul, trazendo associados de Dourados e Cidrolândia, chegou na segunda-feira para cumprir o roteiro de visitas nas unidades da Cooper Alfa de Xancherê e Bom Jesus, e foi uma das primeiras a chegar no Parque Tancredo Neves. Apesar da chuva, do grande público que não parava de chegar, e as inúmeras escadarias, que às vezes eram uma ameaça, não ocorreu nenhum incidente durante a chegada das mais de 16 mil famílias associadas. Por isso, o cerimonial atrasou cerca de 40 minutos, e só começou após a execução do hino nacional. O pastor Getúlio Gromóps, da Igreja do Evangelho Quadrangular, e o bispo diocesano de Chapecó, Dom Odelir José Magri, que confessou ser filho de família associada da Cooper Alfa, saudaram o grande público presente. Na sequência, o prefeito de Chapecó, Luciano Burigon, destacou o trabalho da Cooper Alfa no desenvolvimento do Oeste Catarinense. Acabamos transformando esta região hoje a maior transformadora de proteína vegetal e proteína animal do mundo. Ninguém mais trabalha e sabe dividir o seu trabalho com a nossa região. Por isso, senhor Romeu, a Aurora, a Alfa, especialmente a Alfa Mãe da Aurora, é motivo de orgulho, é motivo de satisfação, e é motivo de elevar o nosso nome, não só em Santa Catarina, nem tampouco no Brasil, mas para o mundo. O presidente da Ossesc Sescope, Luiz Vicente Suzin, que representava também a OCB, saudou as autoridades e a direção da Cooper Alfa. O parabéns pelo trabalho, pela dedicação e pelo que é a nossa Cooper Alfa aqui no estado de Santa Catarina, mas também, por exemplo, no Brasil. E com o nome do cooperativismo brasileiro, senhor, trazer a nossa homenagem, os parabéns do nosso presidente e do nosso órgão maior do cooperativismo brasileiro. é um orgulho para o nosso Brasil. O presidente da Cooper Alfa, Romeu Bet, após saudar as autoridades, fez questão de se dirigir às famílias associadas presentes naquela manhã festiva no Parque da IFAP. Mas eu quero cumprimentar de modo especial a cada um de vocês, a cada associado, a cada associada, a cada familiar que estão aqui presentes. Dizer da alegria, que a gente tem nesta manhã de hoje por estarmos juntos comemorando os 50 anos de fundação da Cooper Alfa, comemorando os 50 anos da IFAP, comemorando também o centenário de Chá de Porto. para mim, como presidente da Cooper Alfa, me sinto feliz por estar junto com vocês. Hoje é dia de festa, hoje é dia de gratidão, hoje é dia de comemorarmos o encerramento do ciclo dos 50 anos de fundação da Cooper Alfa. mas hoje também é o dia de refletirmos quais os rumos que nós vamos dar para as futuras gerações para os próximos 50 anos. A Cooper Alfa fez a sua história por muitas mãos, pelos dirigentes que passaram, por todos os colaboradores que colaboraram até aqui, que fizeram a história. mas eu tenho o coração partido de ver tantas pessoas que ajudaram a fazer essa história. Eu conclamo a cada um ao encerar a minha fala. Eu conclamo a todos vocês que fizeram a história até aqui para que os próximos passos, que os próximos anos continuem a fazer a história dos próximos 50 anos. Um abraço a cada um de vocês. Provavelmente, muito obrigado. Atendendo solicitação do cerimonial, deputados presentes abriram mão de seus pronunciamentos e até o governador Raimundo Colombo reduziu a menos de um minuto sua mensagem à direção da Cooper Alfa. A marca da mão calejada que nunca desistiu de plantar. A marca do suor de quem nunca parou de trabalhar. A marca da renovação da esperança de quem nunca deixou de sonhar. Foi assim que Santa Catarina e o Oeste e a Cooper Alfa construíram o nosso desenvolvimento e melhoraram a qualidade de vida da nossa gente. ao saudar o seu Romeu eu dou um abraço carinhoso, respeitoso e de admiração a cada um dos agricultores. E saudando o nosso prefeito de Chapecó, a gente reconhece a força do Oeste de Santa Catarina e da nossa agricultura. Parabéns, e depois dos comerciais, Vitor e Léo fazem o clima esquentar na concha acústica do Parque Tancredo Neves. Essa é o Orleida Almagro, gerente da filial da Alfa de Cidrolândia e a moçada naquela cidade do Mato Grosso do Sul que acompanhava no show de Vitor e Léo vão gostar. Oeste Rural Oferecimento Cooper Alfa 50 anos Grupo Bugio Aurora O Sesc e Aquecedores Rassar Um fertilizante moderno de alta eficiência e aditivado com substâncias melhoradoras chegou para revolucionar o campo. O produto é nobre, o resultado é nobre e o conceito de produção também é nobre. Nobre é o fertilizante certo para a sua cultura, já que o NPK no grão permite aplicação uniforme com ótimos resultados de produtividade. Não esqueça, na hora de plantar, pense nobre, porque nobre é o tratamento que o campo merece. Nobre é mais um produto com a marca Pequagro. A Urutu lembra, bateria também tem data de vencimento, por isso tenha cuidado. Passe na Urutu, ponha uma bateria Moura e viaje tranquilo. A Urutu tem também outras marcas de baterias e realiza testes no sistema elétrico do seu veículo. Rua General Usório 673 presta socorro também para máquinas agrícolas. Urutu, as baterias de sete vidas. Ao precisar de peças para o seu carro, Seco Sucatas fornece a peça com certificado de procedência de leirões oficiais. Seco também compra veículos batidos para desmancho. Pagamento à vista. É só ligar 8409-8275. Seco Sucatas, Rua João Martins, próxima Aurora. Seco lembra, se for dirigir, dê baleite. Motorista. Um terço dos acidentes acontecem em frações de segundos, como sintonizar o rádio ou falar no celular. Seja responsável, dirija com cuidado, respeite a vida. Apoio, Posto Rio Vermelho, onde o seu veículo recebe combustível com o DNA Shell, 100% garantido, enquanto você toma um café. E ainda acumula pontos para trocar por brindes. Isso mesmo, não é sorteio. Gasolina V-Power, qualidade mundial Shell. Troca de óleo, loja de conveniências e o melhor atendimento da cidade. Posto Rio Vermelho, na Rótula da São Pedro, em frente ao Brasão Jardim América, em Chapecó. Tela Santin, uma indústria que cresce com o oeste catarinense e se orgulha de integrar o primeiro centenário de Chapecó. Telas residenciais, comerciais e industriais. Quer qualidade e resistência? Tela Santin, a marca da família. Cercou, tá seguro. Oeste Rural, o programa que dá à agricultura a importância que ela merece todos os domingos às nove e meia. Oferecimento, Cooper Alfa, 50 anos, cooperar é evoluir. Grupo Bugio, nós acreditamos na agricultura. Aurora, a hora mais gostosa do dia. O SESC, Organização das Cooperativas do Estado de Santa Catarina. E aquecedores Rassar, facilitam o trabalho e melhoram os resultados. Uma festa que ficará na história sem dúvida nenhuma. A chuva que só ameaçou foi até bem-vinda por quem depende dela e da terra molhada. E assim, o show de Vitor e Léo ficou ainda melhor. Veja agora um pouco desse espetáculo. Faltavam 15 minutos para as 11 horas quando a dupla Vitor e Léo iniciou o tão aguardado show com uma seleção romântica de seu último CD. Vitor e Léo com os olhos e sem chorar de sério. Adeus, minha jornada mas tu ou seja, até meus olhos e palavras não são mais velhos. A plateia, porém, começou a interagir mais quando o Vitor e Léo interpretaram conhecidos clássicos da música sertaneja. Aí, a chuva foi embora e o clima esquentou no Parque da Credo Neves. Aquele recinto perto e dela que ficou no braço sobre a penteadeira mostrando que o ar já pode encenar de um grande amor. E hoje, e hoje, o que eu encontrei me deixou mais triste um pedacinho e o pedacinho dela que existe um filho de cabelo no meu maridão. Lembrei de tu entre nós o amor de mim Aquele filho de cabelo no meu maridão já esteve grudado em nosso suor Eu sei ser o seu palhaço fazer o que sempre quis Eu sei que por a sua força você não se sentia feliz Foi isso que eu decidi O meu telefone não importa Você vai descartar Seis Telefone ou não pode chamar Viajando pra Marte eu trouxe uma parecida do raboado Conheci uma mulher que me deixou amarrar Deixei a menina pequena por teus conversos com os honrados Mudei de jeito de ser Bebendo pra esquecer Deixei a minha travagem Dois meses Juntinho dela Deixei 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 Com o que eu Aquele filho de cabelo Se sentaria apaixonado Já me enganou Hoje Sinto o peito despedaçado Comprando roda de pressão No meu rosto já cansado Jamais eu esquecerei Pois devido ao nosso horário estar terminando deixaremos para o próximo domingo Mais um pouco das músicas sertanejas clássicas interpretadas por Vítor e Léo no show dos 50 anos da Cooper Alfa E também Entrevistas gravadas com a delegação do Mato Grosso do Sul Cooperativistas parceiros da Cooper Alfa e associados Mas você poderá rever esta edição do Oeste Rural pelo Youtube e TVCOPSC E como sempre acontece no encerramento de todas as EFAPs está programado para logo mais às 14 horas o grande remate de gado geral no pavilhão do Núcleo de Criadores junto ao Parque Tancredo Neves Ricardo Lunardi e Rosalvo Bertoli convidam os pecuaristas de toda a região para este grande evento que ofertará cerca de 800 animais E esta edição do Oeste Rural termina aqui Obrigado pela companhia e um bom domingo a todos e um bom domingo e um bom domingo e um bom domingo e um bom domingo